Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo aí o Universo RinoD, o ciclo 1 de 2022, válido aí nos meses de janeiro e fevereiro. Na capa temos aí os hands, olha só, com novas embalagens e na compra de um do Aloe Vera você pode comprar o Romain com 50% de desconto. Então vamos ficar por dentro aí de todas as promoções, tá? Olha só, hands, luvas de silicone. Aqui, olha só, tá por R$ 25,90, tô dando um zoom pra vocês estarem verificando aí todas as informações, tá? Como ele tá em promoção comprando o Aloe Vera, você pode comprar esse com 50%, olha só, de Romain. Olha só aqui a informação, tá? Comprou dois aí, os dois, aí você tem um desconto, tá? De 50%. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar por dentro aí de todas as novidades. E se você já é inscrito, capricha aí no Super Like. É só clicar aí no gostei e vocês não pagam nada. Lembrando também, se você quiser ver aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Pra ficar por dentro aí de tudo. Aqui o Sense Aqui o Sense Aqui o Sedução, olha só Minha Jolie Jolie A minha Corpus Alívio e Relaxamento Olha só, das dores musculares Reduz e suaviza a aparência de estrias Firma Melhora a região dos glúteos Mais elasticidade aí para pele, olha só Body contour Tratamento de acne e espinhas Pele normal à mista Pele oleosa para pele seca Olha só Quantidade agora Quantidade agora Solaris Aqui clareamento natural, olha só Com grande poder de proteção Proactive Pro White também Aqui para os cabelos, olha só Tem a linha expert Olha só Essas promoções aqui Então vamos dar um zoom Tratamento e cuidados específicos Olha só Temos aí Aqui o Resiste Force Reconstrução Levin Que está por R$ 37,90 Tem também o BB Hair Levin Por R$ 39,90 Está promocionado Aqui o shampoo seco Por R$ 41,90 E temos aqui, olha só O Expert Term Protection Por R$ 29,90 Tem a BB Hair As máscaras, olha só Por R$ 59,90 Tem a BB Hair Ou a Resiste Force, tá Todas as duas Estão promocionadas Por R$ 59,90 Cada uma Top 10 mais vendidos Olha só Look Carnaval Look Verão A nova aí Olha só Máscara A gente vai folheando aí A revista toda, tá Porque o que nos interessa É preço baixo É promoção, né É o vermelhinho ali O número vermelhinho Que a gente sabe que É desconto Mas eu quero saber de vocês, tá Eu quero que vocês comentem aí no vídeo Como vocês preferem aqui Essa revista Rinudê, tá Que eu faça Se quer que eu foque mais em todos os produtos Olha só O Batom Bala Promo com o melhor preço do ano Por R$ 33,90 Eu vou passar Bem devagarzinho E vocês vão ver aí Todas as cores na tela Pra você escolher O seu batom, tá Batom Matify Acessórios Acessórios Você deslumbrante Olha só Ela O amor inspira Você ilumina o mundo Olha só Grace Poder feminino Rebele Aqui tem promoção Olha só No RIP Você pode estar adquirindo aí O forrer Ou o forrim Olha só Com o menor O melhor preço do ano Por R$ 99,90 Cada unidade Você escolhe aí o seu, tá Spot Desperta aí seus impulsos Olha só Sensualidade e paixão Simples toque Life Qual o seu mundo Olha só Aí a gente vai folheando aí A revista Vendo aí Mas o foco São as promoções mesmo São os preços baixos Aí como eu tava dizendo Deixa aí o seu comentário Se você gostou assim Dessa forma como eu gravei esse vídeo Se você prefere assim mesmo Como vocês gostam Tá Aí eu tento Agradar todo mundo Viu Que alegria baby Hora do banho Alegria kids Rinodee promo Quero mais Vamos lá Vem então O quero mais Rinodee Aqui O resiste Resiste Force Que a gente já viu A máscara Por R$ 59,90 E o levin Por R$ 37,90 Está promocionado Aí temos aqui também O BB Também está por R$ 39,90 E a máscara Por R$ 59,90 Já que o Expert Thermo Protection Por R$ 29,90 E o Shampoo Seco Por R$ 41,90 Para o melhor preço Aí do ano Olha só Temos aqui O Street Art Olha só Por R$ 99,90 Você escolhe aí o seu Temos o batom aí Bala Matte Velvet Todas as cores aí na tela Para você escolher o seu Por R$ 33,90 Cada um Promo verão Olha só Descontos especiais Para você Cuidar do corpo Temos aí esse kit Com o esfoliante corporal Tônico corporal E o creme para massagem Olha só Corpse Este sai de graça O esfoliante corporal Você paga aí no kit R$ 113,90 Aqui temos Olha só Este kit Com shake e chá Por R$ 257,90 Você ganha 50% de desconto Neste produto No sabor banana E tem o sabor baunilha Já este outro kit Você paga R$ 244,90 Vai aí o shake De chocolate E tem aí o chá De frutas vermelhas E de limão Este outro kit Você paga R$ 153,90 Vai o chá De frutas vermelhas E o shake aí De chocolate Triple chocolate Aqui o hands Aqui o hands Que a gente viu lá na capa Que está a promoção Comprando os dois Comprando as duas unidades De frutas vermelhas E o chá E o chá E o chá Falando sobre os chás Que a gente vai passando aí Folheando Você no controle É só a combinação perfeita Entre sabor e saúde Para cada momento do dia Uma companhia Ômega 3 Olha só Palsos mais fortes E saudáveis Sistema imunológico Aí muito mais forte Com a vitamina C Suplementos Sua dieta mais deliciosa Olha só As barrinhas Creatina Glutamina E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Deixa seu like E comentário Do que você achou Beijão E até a próxima Tchau tchau